Opa! Começou, galera! E aí, pessoal, como é que estão as coisas? Olá! Grandes parceiros promos, estamos aqui com o Paulo Zamboni, né, Paulo? É isso aí, Caio. Boa! Estamos aqui em vários lugares diferentes, né? O Paulo está aqui em BH, mas está no escritório dele, a gente está no escritório aqui do Nil Patel, e o Saulo, que também está aqui com a gente, na verdade, ele está lá em São Paulo, né, Saulo? Olá, pessoal! Tudo jóia? Estamos aqui diretamente em São Paulo para fazer essa live maravilhosa, super esclarecedora, né? Tirar algumas dúvidas aí dos parceiros. Boa! Isso aí! Bom, no chat, pessoal, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai dar uns cinco minutinhos, aí vocês vão mandando aqui para a gente no chat, se vocês estão escutando a gente bem, se está tudo certo, se estão conseguindo enxergar a gente também, como é que estão as coisas aí. A gente está muito animado. Hoje a gente vai mostrar para vocês exatamente como que vocês podem profissionalizar o blog de vocês. Ou se vocês já estão no nível bom, já estão no nível que já está profissional, como que vocês podem ir além, né? Quais são os próximos passos para quando você já está tendo algum resultado. Então manda aí para a gente, quem está aí, ó, Sentidos do Viajar está aqui com a gente, o Partiu Viajar também, Vida Sem Paredes, Turista Profissional, Não Pira Desopila. Boa noite, galera! Muito bom, estamos muito animados, muito felizes. A gente ainda vai dar uns minutinhos para o pessoal entrar, a gente mandou um e-mail agora, né? Então dá uns minutinhos até a galera receber o e-mail, clicar e entrar aqui. Então, e aí, Paulo? Vai contando um pouco como que está o Parceiros Probo aí, como que estão as coisas. É, o projeto Parceiros Probo foi lançado agora com a nova plataforma, né? Que a gente consegue fazer um tracker super legal, informar os afiliados, nosso um monte de coisa, tem um monte de coisa nova em desenvolvimento aqui. Então a ideia é que seja uma plataforma de afiliados bem legal. E aí a comunidade, né? Que é essa ideia da gente profissionalizar realmente o trabalho digital, né? Do blogueiro, desse engajamento na internet em todos os pontos, né? Aproveitar a parte de SEO, aproveitar a parte de CRO e gerar muita conversão. Essa é realmente a ideia, né? Que os blogs do lixo de turismo, eles entrem com os dois pés nessa realidade, né? Exato. Esse é o grande objetivo da comunidade, né? Boa, muito bom. Pô, legal. E assim, a gente aqui do Nil Patel, a gente fica muito feliz de conseguir ajudar, né? Porque a gente sabe que existe tanta coisa que pode ser melhorada, tanto valor que pode ser gerado desses blogs e com, às vezes, pequenas estratégias, pequenas modificações conseguem dar um grande resultado, né? Você já está tendo algum resultado, mas aí você tem um direcionamento certo ali com o time que já é especializado nisso, do que você deve fazer e você tem aquele guia ali, né? Acompanhando você no dia a dia. Exatamente. Então, fica muito feliz, muito animado. Bom, pessoal, vai mandando aí de onde que vocês estão falando. Vocês são blogs de viagem, né? Então, deve estar cada um em um lugar do mundo. Ó, já tem aqui, ó, Fortaleza, o Fator N, tá com a gente falando de Fortaleza. Tem o pessoal aqui, ó, Hamilton Farias, do Rolê na Fronteira, também com a gente. Chica Alacá, Chile Alacarte, Alice de Santa. Bom dia aqui na Austrália. Aí sim, olha que maravilha. Olha que maravilha. Viagem Oteca, Força do Iguaçu, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro também ali, a Olívia Souza, Brasília, sentindo-os viajar. Bom, muito legal, pessoal. A gente vai dar só mais uns dois minutinhos antes da gente começar aqui de fato. Mas, a gente está realmente muito feliz, muito animado e a gente quer mostrar para vocês exatamente como que vai sair do nível que vocês estão hoje e chegar no próximo nível. É isso mesmo. Ô, Caio, e a gente sabe que a vida dos afiliados não é fácil, né? Tem um projeto específico a ser seguido, tem todo um trabalho aí de conteúdo que os parceiros constroem e a gente sabe que tudo isso é um esforço de marketing, dá realmente muito trabalho construir uma audiência, essa autoridade toda e a gente, o nosso papel como convite do Paulo, o Paulo muito sensível também a essa posição, toda essa comunidade que está trabalhando junto, né? E ele trouxe para a gente esse convite e a gente também fica muito satisfeito, sensibilizado de conseguir potencializar a vida dos afiliados e os resultados desses afiliados com um conteúdo tão valioso que muitas vezes, né? Para quem começou, quem está nesse caminho, já sabe essa trajetória, como que funciona. É muito ruim quando, às vezes, você tem um conteúdo de qualidade, você viaja, você conhece um hotel, você se esforça para estar ali e construir um roteiro, uma informação para a sua audiência e aquilo ali está perdido na internet, ninguém acessa ou, às vezes, você tem que fazer um esforço absurdo para aquilo ter uma conexão com a sua audiência e, de fato, ter um fluxo de visitas e uma performance de vendas do seu programa de afiliados. Então, a gente sabe essa trajetória, como passar por isso às vezes sozinho é bem difícil e o papel da comunidade, ele vem muito de encontro a essa dor, né? que é estar junto, primeira coisa, né? Entre uma comunidade, são pessoas com o mesmo objetivo e também com o apoio, primeiro, do principal interessado, né? Que são vocês em ter resultados. Do nosso lado, o nosso papel de auxiliar nesse crescimento é, sinceramente, é uma grande missão e um grande prazer conseguir acompanhar e entregar para vocês um conteúdo que é altíssimo, de altíssimo nível e pouquíssimas pessoas têm acesso a esse conteúdo. Então, o nosso papel, a gente está aqui para oferecer isso para vocês e a gente vem contar um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho desse início dessa grande comunidade e o que que vocês que estão interessados nesse modelo, estão aqui que querem participar, o que que vocês podem, de fato, tirar dessa experiência, o que, de fato, como funciona e a gente vai dar detalhes ali, contar alguns casos, contar algumas histórias e no final, para quem ficar até o final, tem um presente, né, Caio? Não é isso mesmo? Muito especial. Está autorizado, não está? Está. Está autorizado. Beleza. Está autorizado o presente. Então, é isso. Boa. Bom, galera, já demos aqui uns minutos, então, vamos começar. Muito obrigado aí a todo mundo que está aqui com a gente. Estou vendo galera do Brasil inteiro e algumas pessoas de outros lugares do mundo. Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela e vou mostrar para vocês uma apresentação bem rápida, beleza, pessoal? Então, aqui vai ser mais uma conversa mesmo. Então, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de qualquer observação, pode ir mandando nos comentários que a gente está acompanhando aqui também. Então, só um segundo que eu vou compartilhar a tela e vocês me avisam se está tudo certo, se vocês estão conseguindo enxergar, que é tudo ao vivo. Então, a gente vai acompanhando aqui com vocês, podem dando o feedback aí nos comentários. Tudo certo aí, Sal? Tudo bem? Por aqui, tudo certo. Boa. A tela formando a sua apresentação e está chegando aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Quando vocês estiverem vendo, manda aí nos comentários. Eu ainda não estou conseguindo ver os comentários aqui porque eu estou compartilhando a tela, mas vai mandando aí que o Paulo vai me avisando se está tudo certo, não é, Paulo? Eu estou sem, eu não estou na live lá no YouTube, não estou vendo os comentários, não, deixa eu cessar lá. Então, vamos lá, vamos lá. Eu já estou vendo aqui a sua apresentação, viu, Caio? Na live e eu queria que o pessoal que está assistindo no chat, se puder confirmar que está vendo a tela aí do Caio e eu sei que quando eu começo a falar aqui, eu estou aparecendo na câmera. Então, eu vou silenciar o meu microfone, mas só para todo mundo assistir aqui e ter certeza que está na apresentação. Deixa eu colocar aqui, que agora vai ficar travado no meu também, Sal. Beleza? Isso, aí agora sim, porque senão a gente fica falando e fica aparecendo aqui. Boa. Então, galera, a gente vai falar hoje sobre como que você consegue atingir o próximo nível ali dentro do seu blog, né? Como que você consegue profissionalizar ele e começar a ter excelentes retornos. Então, a gente sabe que existem duas fases principais. A primeira é quando você está começando e você está querendo gerar aquele tráfego, né? Você está querendo conseguir posicionar no Google, você está querendo saber um pouco mais sobre anúncios para gerar tráfego e tudo isso é um processo que tem que aprender várias coisas com relação a estratégias de SEO, relação a estratégias de marketing de conteúdo, como que você consegue otimizar o seu artigo, quais palavras-chave que vocês têm que buscar. Então, tudo isso existe um grande conhecimento por trás e a gente considera essa fase 1, né? Gerar aquele tráfego. E depois, a gente sabe que tem vários parceiros que estão aqui com a gente também que estão na fase 2. Já tem um tráfego, claro que pode aumentar e tudo que a gente compartilhar de tráfego vai ajudar, mas os caras já têm o tráfego e estão querendo monetizar da melhor forma. Então, como que eu consigo ser um melhor afiliado do Seguros Promo, como que eu consigo vender mais também de passagens, mais de hospedagens e tudo que for relacionado ao mundo das viagens, mundo de turismo, né? Então, a comunidade é justamente focando nesses dois níveis, né? Tanto na parte de geração de tráfego, como também na monetização do seu site e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, por que que a gente criou? Por que que a gente construiu isso? Isso foi um convite do Paulo e eu queria que ele falasse um pouco melhor como que ele enxerga o mundo, né? Do turismo, dos blogs de turismo e como que isso ainda tem para crescer dentro do mercado atual. Muito legal. Primeiro, boa noite para todo mundo que está aí participando da live. Para mim, é um prazer imenso estar podendo participar desse projeto junto com o time tão profissional do Niu. E eu vou contar um pouquinho da história do nosso programa de afiliados e o que tem muito a ver com um pouquinho da história da Seguros Promo e que acaba refletindo na motivação de realizar esse tipo de trabalho com os blogs, né? A Seguros Promo, ela começou a desenvolver o programa de afiliados tem mais ou menos dois anos e meio. A gente fez um contato na época com a RBDV, né? Que é a Rede Brasileira de Blog de Viagem. Conversamos lá com o Rafael do Blog para a Viagem. Na época, ele estava à frente dessa comissão. O Rafa veio aqui no escritório. A gente fez um estudo do que o blog precisava para a gente poder fazer um programa de afiliados que tenha realmente diferencial para o blog. De forma que monetize bem, de forma que acompanhe bem as vendas, de forma que informe estrategicamente alguns dados para o blog tomar decisão e tudo mais. E aí, a gente começou a trabalhar nessa empreitada. E nesse caminho, a gente percebeu que os blogs confiaram muito na Seguros Promo. Então, tivemos um voto de confiança, assim, do Rafa, de alguns blogs da RBBV, que toparam fazer um piloto com a gente e que nos permitiu ampliar mais o nosso programa, né? Então, assim, acaba que nesse momento, agora que a gente está nessa comunidade, eu sinto que é um compromisso que nós temos com o blog, né? Da gente realmente trabalhar junto, né? Eu entendo que essa comunidade vai permitir ao blog potencializar em todos os aspectos que ele trabalha. Seja na venda de hotel, de diárias, venda de pacote, chip de telefone, seguro viagem, passagem aérea. É todo o conteúdo que o blog vai poder trabalhar ele para que ele engaje na internet. Então, não é só a questão de vender seguro viagem, né? Eu acho que seguro viagem é importante vender, é um excelente produto para se vender no... Um excelente serviço para se vender na internet através dos blogs, mas eu acho que permeia todo esse universo da internet. Então, o meu empenho, o empenho do nosso time aqui do Parceiros Promo é realmente o de ajudar o blog assim como os blogs nos ajudaram quando a gente estava começando, né? Esse crédito, essa confiança, esse trabalho que a gente veio, a gente vê que tem inúmeros afiliados na plataforma hoje, quase ninguém sai da plataforma e a gente sempre tem condição de discutir sobre um problema, a gente às vezes comete alguns erros, a gente tem a condição de corrigir, de ir atrás, muitas vezes a gente não pagou uma comissão no mês, a gente viu depois aí o blog recebe a comissão, então tem todo um trabalho de transparência, toda uma dedicação que começou lá nessa confiança. Então, tem um sentimento de gratidão, né? Que é de uma hierarquia tão grande aqui por parte da Seguros Promo, do Parceiros Promo, que a gente vai procurar fazer o máximo que a gente puder para os nossos afiliados, para os nossos parceiros. Eu nem gosto muito de chamar de afiliado porque eu acho que é mais parceiro, é um troca, é uma troca. É um ganha-ganha, né? A visão nossa é bem essa. E aí a gente foi atrás, a gente estava com uma ideia de fazer a Academia Parceiros Promo, que ela é 100% gratuita, com algumas dicas rasas. A gente viu que o nosso conhecimento ainda estava limitado para a gente informar com qualidade, com conhecimento de fácil aplicação, às vezes, pequenas mudanças, grandes resultados. E a gente conheceu o time do Neil Patel, que a gente já está trabalhando, já vai fazer um ano. A gente viveu a experiência com eles primeiro. Eles conseguiram ajudar a gente em muitos pontos que a gente, que passava realmente desapercebido. Eu aprendi pra caramba e venho aprendendo todos os dias. E aí a gente fez o convite, né, para o time do Neil, lá com o Rafa, depois a gente conversou com o Saulinho e com o Caio. E a gente conseguiu viabilizar a comunidade com esse objetivo, né? Lembrando lá do início da gratidão, eu nunca vou esquecer disso, e trazendo o conhecimento, o conteúdo que a gente consegue aplicar na prática, com exemplos práticos, para a gente realmente tornar um case de sucesso no Brasil. E isso é uma oportunidade, eu vejo que é uma oportunidade imensa para os blogs de turismo, né? Porque o nosso lixo é só turismo, a gente vai falar só de turismo. É uma coisa bem específica e bem dentro do lixo, que é realmente para ajudar e para fazer a coisa acontecer de uma forma incrível. Não tem outras palavras, né, para justificar essa gratidão, esse trabalho, esse envolvimento e comprar essa briga junto, a gente está aqui sempre disponível, sempre para responder à altura do que vocês precisarem. Beleza, Caio? Maravilhoso! Então, assim, é com esse desafio, né, que a gente foi convidado e o que a gente espera é realmente conseguir retribuir toda essa confiança que foi passada, né, para a gente pelo time do Parceiros Promo, pelo Pau. Então, aqui eu quero mostrar para vocês exatamente qual é o plano que a gente montou para entregar isso para vocês, né, vocês que são os maiores interessados em crescer, em profissionalizar e monetizar melhor o seu blog. Então, vamos lá, o que seria a comunidade? Ela é basicamente a união de conhecimentos com direcionamento estratégico para o mercado de turismo. Então, o que significa isso? Nós, o time do Nilpatel, vamos trazer tudo que a gente sabe que está funcionando, tanto nos nossos clientes aqui do Brasil, quanto os clientes americanos, como o que está funcionando no mercado de marketing digital como um todo e trazer esse conhecimento para vocês. Então, a gente vai replicar tudo que a gente sabe que funciona, criando vários conteúdos exclusivos direcionados para o mercado de turismo. Então, todos os conhecimentos vão ser totalmente direcionados para o mercado. E, muito mais do que isso, quando a gente pensa nessa comunidade e essa troca contínua de conhecimentos, a gente significa o seguinte, todas as pessoas que estão dentro da comunidade, elas também fazem parte desse conhecimento. Por quê? Existem pessoas de todos os níveis, existem parceiros que já estão com uma renda muito grande. e existem parceiros que ainda estão começando. Então, existe uma troca de conhecimento e existe essa evolução entre os parceiros. Então, a gente já está vendo que um parceiro, quando ele já sabe mais ou menos qual seria a resposta para a dúvida de outro, ele mesmo responde. E também vai trocando figurinha. Então, a gente sabe que acaba virando um grupo fechado de pessoas que vão se ajudando e todo mundo vai crescendo. Então, a gente sabe a importância que isso vai ter e que está só no início. Então, a gente sabe que ainda tem muito para crescer. Bom, e a gente está falando bastante da comunidade, mas quem que é o Neil Patel? Acredito que alguns de vocês ainda não conheçam quem é o Neil Patel e qual que é o time dele. Quem não conhece ainda, manda nos comentários. Manda aí para a gente ter uma noção. Mas, basicamente, o Neil é uma das maiores referências do marketing digital no mundo. Ele já foi criador de mais de quatro empresas de software milionárias, todas relacionadas a marketing digital. E esses aqui embaixo são alguns dos clientes que ele mesmo atendeu. Alguns dos contratos que ele já teve. O Google, Facebook, eBay, Airbnb e vários outros grandes players do mundo. As maiores empresas do mundo. Então, assim, é um cara que realmente traz uma grande referência e o time dele compartilha desse conhecimento. Então, ele faz treinamentos, ele contrata só as pessoas que têm uma grande referência no mercado também para que ele entregue o melhor valor possível para os clientes. Então, essa é uma das melhores referências que você pode ter. Mesmo se você não entrar na comunidade, existe o blog do Neil que você pode ir lá e ler vários conteúdos gratuitos também que ele compartilha. Então, é uma das maiores referências e eu tenho certeza que vocês vão conseguir ver isso, né, quando vocês estiverem mais próximos e conversando com o nosso time. Beleza? Bom, então, vamos lá. Agora, o que o pessoal está achando da comunidade? As pessoas que já estão lá dentro, o que elas estão achando? Então, aqui a gente pode ver alguns dos feedbacks, né, de o que a gente está fazendo, porque a gente tem várias formas que a gente compartilha os conteúdos. Então, aqui é mais ou menos uma das, alguns feeds ali que a gente está acompanhando. Então, olha o que a Fernanda disse, né? Hoje, milagrosamente, eu não vou perguntar nada, né, porque aqui você pode fazer perguntas o dia inteiro e a gente vai respondendo as suas dúvidas. Mas aí ela falou, quero só parabenizar pela aula de ontem, foi excelente. Quisera eu ter tido acesso a uma planilha daquelas, uma planilha de conteúdo, né, de pautas, em 2012, quando eu comecei o blog. Eu ficarei ausente por mais de um mês, mas estou muito ansiosa para a análise do meu blog, porque a gente também faz análises, exclusivas de todos os membros da comunidade. E muito feliz que fui contemplada no desafio. E sobre a planilha que eu enviei para os Caios, né, porque são moderadores que chamam Caio, os dois, na verdade, não tem nada muito uau, mas posso compartilhar aqui caso queiram. E vamos rumo aos milhões. Então, ela compartilhou ali o conhecimento que ela implementou e toda semana a gente não só divulga conhecimentos novos, como faz desafios e premia quem foi, quem conseguiu fazer o desafio ou quem foi bem nesse desafio. Então, é mais ou menos um feeling ali do que as pessoas estão sentindo. E olha só que legal, aqui a Juliana Alves e o Flávio Borges também comentaram. E hoje mesmo a gente conversou e eles mandaram essas mensagens para a gente. Olha só, poxa, eu estou achando de verdade maravilhoso. Aí ela falou uma coisa que a gente pode vir a melhorar no futuro. Aqui, é igual o Paulo falou, a gente não tem medo de errar, a gente quer entregar o máximo de valor e vai tentando trazer o máximo de resultado possível para vocês ao longo do tempo. E olha só, embora eu sinta falta de um grupo de WhatsApp para tirar uma dúvida mais rápida ali, eu acho e acho que vai ser a última análise do blog, porque a gente vai analisando um blog por dia, né? Eu achei que ficou no valor muito acessível, eu, por exemplo, estou num momento que não poderia gastar mais, eu estou com um time pesado e você e o outro Caio são maravilhosos e estão falando tudo sobre o marketing digital, tudo mesmo. Bom, e o Flávio, o que ele falou? Ele chegou e falou, cara, na boa mesmo, eu estou achando bem legal a comunidade. Eu nem achava que seria tão ativo assim. Entrei só de curioso, mas estou achando bem massa e pretendo permanecer. Vocês estão dando bastante atenção para a galera e as lives estão bem completas. Então, esse é mais ou menos o sentimento das pessoas que estão com a gente. Ainda está começando e tem bastante coisa para entregar de valor, mas as pessoas que já estão lá dentro, elas já estão super engajadas e já estão conseguindo enxergar alguma coisa, né, Paulo? Sim, a gente tem recebido muito feedback positivo, né? O conteúdo está realmente... Eu mesmo tenho aprendido, tem que falar por mim, né? Mas é legal. Eu mesmo tenho aprendido tanta coisa, tanta coisa, são tantos detalhes importantes que passam desapercebidos e que fazem toda a diferença, né? Massa. Bom, e onde que a gente compartilha esse conhecimento, né? A gente compartilha em alguns lugares específicos. A gente tem uma plataforma que chama Hotmart, lá tem um ambiente de curso e você pode basicamente ver tudo que tem de informações aqui, né? Um vídeo de boas-vindas que te explica um pouco sobre como é a comunidade, que é isso aqui, né? Como começar, que o Paulo mesmo gravou. Os conteúdos exclusivos, então, as lives que a gente está fazendo, conteúdo sobre como otimizar a velocidade do seu blog, as análises diárias dos blogs dos parceiros também, que a gente faz, por exemplo, aqui já tem dez análises que a gente fez, as discussões mais importantes dentro da comunidade, a gente também vai listando para as pessoas acompanharem, às vezes uma pessoa perdeu alguma discussão, mas pode ser válida para ela, ela pode vir aqui e acompanhar, e também um outro conteúdo que a gente divulga do Nil Patel, que também colocamos aqui como bônus. Então, dentro do Hotmart você pode acompanhar todo o conteúdo. Além disso, a gente também tem um grupo fechado dentro do Facebook, e esse grupo a gente compartilha de várias formas lá dentro também, o mesmo conhecimento, né? Então, se você não quiser entrar no Facebook, tem o Hotmart, tem as duas plataformas que você pode acompanhar. E aqui eu vou mostrar um pouco sobre como que a gente compartilha isso dentro do Facebook. Aqui tem a plataforma de aprendizagem, né, do Facebook, que a gente compartilha todos os conteúdos. Então, aqui vocês já conseguem ver mais ou menos quais são os tipos de conteúdo que a gente tem. Então, olha só, os conteúdos exclusivos. A live 1, planejamento de palavras-chave no mercado de turismo. A live 2, marketing de conteúdo, como construir textos otimizados, também totalmente direcionado para o mercado de turismo. Live 3, como aumentar sua conversão em vendas como parceiro promo. E aqui, a gente vai fazendo, né? Essas foram as três que tiveram até agora. Toda semana. Já tem três semanas que a gente tem lives. Bom, a outra unidade aqui de informações, as análises diárias dos blogs. Então, todos os dias a gente compartilha aqui essas análises. E aí, são vídeos rápidos que a gente vai dando dica para cada pessoa ali do que ele está fazendo. Entre as principais discussões aqui também, né, que estão dentro da comunidade. Então, atualização de artigos antigos, imigração do blog, dúvidas sobre ranqueamento de posts com anúncios e social shares, quantidade de palavras-chave no texto, otimização do Yoast. Então, todas essas dúvidas que eu tenho certeza que fazem parte do dia a dia de quando você está tentando melhorar os resultados do seu blog. Então, tudo isso a gente compartilha. Além de materiais... Caio, Oi, só uma pergunta aqui que surgiu no chat do pessoal da Mãe que Viaja. Ela perguntou aqui se quem entrar agora vai ter acesso aos conteúdos que já foram postados. Sim, com certeza. Então, olha só, isso aqui já é todo material que a gente já compartilhou. Então, a partir do momento que você entrar na comunidade, você já vai conseguir acessar todos esses materiais, bem como os que vão vir, né? Lembrando que esse material, a maioria deles é compartilhado ao vivo. Então, quem participou das lives teve a oportunidade primeiro de assistir o conteúdo em primeira mão, conseguir implementar o que a gente compartilhou e também tirar dúvidas mais rápido. E a gente sabe que na internet a velocidade de implementação, né? E a qualidade disso conta muito para quem está otimizando seu conteúdo, porque a gente sabe a concorrência, as palavras-chave no turismo são muito competitivas e é um mercado onde que o profissionalismo e a velocidade eles contam muito. Então, a vantagem de quem entra primeiro é isso, mas quem entrar depois com certeza vai ter acesso aos materiais e também pode tirar as dúvidas, mas vai ser através da plataforma. Exatamente, isso aí. e a gente vai continuar compartilhando conteúdos novos toda semana. E olha só que legal, tem a planilha de link build também entre parceiros, então se você já sabe o que é link build, se você ainda não sabe, tem conteúdos para te ensinar, mas se você já sabe, dentro da comunidade as pessoas vão poder fazer esses guest posts, a troca de links e tudo mais para ajudar na autoridade das pessoas. Então, tudo isso aqui pode ser um excelente valor que você não vai ter o esforço de construir esses links. Outra coisa, tem as lives dos milhões que a gente vai ensinar sobre persona, sobre marketing no YouTube, outras coisas sobre link building aqui também, então tudo isso a gente vai compartilhando. Bom, aqui tem mais alguns feedbacks que vocês podem ver aqui de como que estão as lives. Pode falar. mais uma dúvida aqui no chat. Eu vou te interrompendo aí, cara, para a gente atender o pessoal aqui. Mas o pessoal do blog Love & Travel perguntou se serve para quem usa a plataforma do blog. Boa, a gente vai dar as dicas exatamente do que você deve fazer e te auxiliar caso você tenha que melhorar a plataforma e tudo mais, mas isso serve sim. Até eu recomendo bastante porque existem várias coisas que precisam ser trabalhadas provavelmente no seu blog. Boa. Então vamos lá. A gente sempre também trabalha com esses avisos. A gente manda, sempre que tem live, a gente manda e-mail para os parceiros que estão na comunidade também, manda no Facebook e manda dentro da plataforma do Hotmart. Então você é avisado de todas as formas. Então aqui está mostrando uma que vai ser essa semana que é como aumentar a conversão em vendas como afiliado parceiros promo. não necessariamente só de parceiros, a gente vai compartilhar aqui sobre afiliados no geral. Então outras coisas também que não estão dentro do parceiros promo a gente também vai mostrar como que faz. Então é como que você monetiza melhor as visitas, o tráfego do seu blog. Além disso, a gente coloca também os temas, você mesmo pode colocar ali quais são os temas que você quer aprender e coloca a URL do seu site. Com base nisso aqui a gente começa a analisar os sites das pessoas que estão mais engajadas, mas no final a gente vai analisando todos os parceiros que estão dentro da comunidade. Bom, tem a parte dos eventos que a gente também coloca, então você pode acompanhar, um calendário ali com os eventos que vão ter. As discussões, então, igual eu falei, você pode mandar quantas dúvidas você quiser e aí as pessoas mesmas vão respondendo, então olha só, a Renata Sucena, ela mandou e uma das perguntas dela teve 19 comentários, está aqui, a Luciana já falou algumas coisas, então aqui é o próprio pessoal da comunidade que vai se ajudando, vai trocando experiências. Tudo isso gera muito valor, porque você está vendo uma pessoa do seu mercado que está passando por dificuldades bem parecidas com as que você está passando e que pode te ajudar de uma forma, além da gente também responder todas as dúvidas. Bom, aqui uma outra dúvida do Fernando Mendes que teve 15 comentários. Só mais uma dúvida que é importante da Mariana e Rangel, ela perguntou o seguinte, o conteúdo que a gente compartilha na comunidade envolve só dicas de como otimizar a parte de conteúdo dos blogs ou vocês também auxiliam em alguma mudança que é necessária na estrutura para ficar mais otimizada e outros temas? Com certeza, todos os temas. Então, olha só, para otimizar a estrutura do site do SEO, isso é uma das coisas mais importantes. E sim, a gente ajuda. Então, se você quiser fazer uma migração do seu blog para outro domínio ou para outra plataforma, vai ter conteúdo específico ou você pode mandar a sua dúvida e a gente vai auxiliar. Se você quiser otimizar a velocidade do seu, de carregamento, do seu blog, a gente também tem um tutorial passo a passo do que você precisa fazer. Então, tudo que você tiver de dúvidas referentes à SEO, à marketing digital no geral, e a gente vai mostrar um pouco mais para frente quais são os principais temas que a gente vai abordar, você pode mandar que a gente está respondendo também. É isso aí, né? Ainda hoje, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho um calendário de temas que vão ser abordados nas próximas lives, nas próximas semanas. E a mãe que viaja perguntou uma outra dúvida aqui, Caio, que é o seguinte, ela perguntou assim, fui eu quem fiz o meu site, tem algum tipo de suporte nesse sentido, caso necessário? Eu acredito que ela esteja dizendo, sim, alguma evolução, algum ajuste que a gente vá sugerir ou algum plugin novo, alguma descoberta que a gente venha recomendar. Sim, com certeza. Então, a gente sempre vai analisar os blogs dos parceiros, a gente entra no site, vê o que pode ser melhorado e quem está mais engajado, a gente sempre tem os desafios e ganha, quem ganhar um desafio, ou seja, quem estiver mais engajado, conseguir montar, responder o nosso desafio ou aplicar ali o conhecimento do nosso desafio, a gente faz análise de duas horas, é como se fosse uma consultoria do nosso time exatamente tudo que precisa ser melhorado dentro do seu blog. Então, sim, a gente faz essas análises e, bom, os... Caio, antes de você falar dos moderadores aqui, eu estou tentando responder o pessoal aqui no chat que as perguntas são super importantes e a gente tem quase, já passou de 60 pessoas aqui na sala e eu tenho certeza que essa dúvida ajuda a esclarecer outras pessoas que não estão comentando aqui, mas as dúvidas são semelhantes. Mas, olha só, a Mariane perguntou ainda o seguinte, ó, essas são coisas que ela mesmo consegue implementar sozinha ou precisa de contratar algum profissional? Pô, muito legal sua dúvida, viu, Mariane? Então, assim, a gente tem que ser 100% sincero, existem algumas coisas, sim, que você consegue implementar sozinha e principalmente nessa parte mais técnica ali do seu site, né, de mexer no código, que a gente auxilia, mas tudo que tiver alguma complexidade mais alta, a gente recomenda e a gente fala explicitamente o que precisa ser feito, né, por um profissional que tenha mais conhecimento, porque a gente sabe que se você fizer alguma mudança errada, pode atrapalhar os seus resultados, pode acabar estragando ali, digamos, o seu blog. Então, quando tem alguma coisa um pouco mais avançada, a gente fala, ó, é melhor você ter um profissional. Se você não tem, a gente recomenda você procurar um e a gente pode auxiliar até na forma que você vai procurar esse profissional. Beleza? Boa. Vamos em frente, vamos em frente, daqui a pouco eu pego mais dúvidas aqui do pessoal. Bom, então, os principais moderadores, claro que a gente sempre chama outras pessoas do nosso time para nos ajudar e tudo mais, mas sou eu, Caio Beleza, e o Caio Bessa. E a gente já trabalha com esse tipo de comunidade há mais tempo, a gente tem uma outra comunidade que é do próprio Nil Patel, mas essa comunidade específica, a gente está pegando os melhores conhecimentos que a gente tem, trazendo também os outros especialistas que temos no nosso time e agregando o valor junto. E mais, o principal contato que você vai ter ao longo desses próximos meses vai ser comigo e com o Caio Bessa. Então, nós dois vamos auxiliar ali no dia a dia da comunidade. Bom, então vamos lá. E qual que é o plano de conteúdo? O que a gente vai passar? O que a gente vai focar mais? Então, igual eu falei, o marketing de conteúdo é muito importante para gerar esse tráfego. O SEO técnico, igual a Mariana e a Rangel falou, é fundamental para a gente conseguir também ter um site otimizado para o Google, pronto para o Google, como que a gente aumenta a conversão do seu site, como que a gente trabalha isso da melhor forma, como que a gente trabalha o inbound marketing no geral, desde atrair as pessoas certas, como também nutrir essas pessoas ao longo do seu funil de vendas e conseguir gerar leads e vender para esses leads o que você quer vender. Também vamos falar um pouco sobre a plataforma do Parceiros Promo, quando vocês tiverem alguma dúvida ou tiver alguma novidade, a gente está sempre próximo do time do Parceiros Promo para auxiliar vocês. Anúncios no Facebook, anúncios no Google, anúncios no YouTube, falamos muito de redes sociais, eu vi que tinha uma dúvida aqui também sobre redes sociais, então a gente fala bastante sobre isso. Copywriting, então como que você consegue escrever textos mais convertedores e o foco central de todo o nosso conteúdo é a monetização. Então mesmo que você está começando, você já vai ter acesso a conteúdos específicos para monetizar o seu blog, para monetizar o seu projeto e conseguir trazer o maior retorno dentro do que você está querendo fazer, o segmento ali do turismo que você está querendo trabalhar. Bom, e qual que é o plano de conteúdo? Vamos lá, vamos lá, pessoal. É o seguinte, você acabou de responder a dúvida aqui do pessoal do Chile à la carte, que era justamente essa parte de redes sociais, né? Legal. Agora, você está vendo esse calendário aí de conteúdo e agora tem uma ideia muito mais clara do que é o tipo de conteúdo que a gente entrega, porque a conversão de uma venda online, ela envolve várias disciplinas, né? Então, tem a parte de tráfego, tem a parte de design, a parte de conversão, a parte do carregamento do site, enfim. E aí, o pessoal dos sentidos do Viajar, né? Perguntou aqui para a gente o seguinte, a comunicação da gente, né? De quem participa da comunidade com vocês é somente pelos comentários do grupo ou existe algum canal direto, alguma coisa diferente? Boa. Então, olha só, toda semana a gente tem as lives exclusivas, né? Para os parceiros, que estão dentro da comunidade e dentro dessa live você pode se programar para tirar todas as suas dúvidas ao vivo também, você pode mandar e a gente responde exatamente, o nosso time. Além de que a gente está lá, então, assim, a gente prioriza, claro, as dúvidas dentro da comunidade, mas também tem o canal direto, você pode mandar alguma mensagem e tudo mais, quando tiver alguma coisa talvez com urgência maior, você pode mandar que a gente também auxilia, beleza? Então, o Rafael Miranda, essa parte de lives o pessoal aproveita muito, porque realmente é o momento onde você tem esse encontro, você tira a dúvida ao vivo e muitas pessoas guardam as dúvidas para tirar ao vivo aqui, porque às vezes acaba vendo o valor que é ter esse contato mais próximo, né? Mas o Rafael Miranda falou o seguinte, ó, eu queria saber se no plano de conteúdo tem alguma previsão sobre otimização no YouTube, de como criar os vídeos, como cadastrar as miniaturas, os thumbnails, os títulos e etc. Pô, que massa, olha aqui o último que está aqui na nossa lista, claro que isso aqui não vai ser a ordem, tá? A gente pode variar essa ordem, mas olha só, YouTube, como fazer SEO para seus vídeos de viagem? Então, a gente vai ter tanto conteúdo de marketing no YouTube, ou seja, como trabalhar o marketing, conseguir gerar leads ou direcionar as pessoas do YouTube para o seu blog, como também, como que você consegue posicionar para aquelas pesquisas, para as buscas certas todos os seus vídeos. Então, como que você consegue otimizar os seus vídeos em todos esses aspectos para o YouTube, para conseguir posicionar bem? Então, faz parte totalmente dentro do nosso plano. Então, olha só, a gente fala muito de marketing de conteúdo, planejamento de palavras-chave, como construir textos que são super otimizados para o Google. Essas duas aqui a gente já teve. A gente vai falar muito sobre CRO também, como aumentar a conversão, como construir formulários mais otimizados para geração de leads, onde que eu coloco esses formulários, como que eu trabalho as chamadas para ação, os call to actions, como que eu trabalho o SEO técnico, como que eu otimizo a tecnologia do meu site já focando no mercado de turismo, como que eu trabalho a autoridade do meu blog, como que eu consigo backlink de grandes portais também de turismo para me ajudar ali na parte de autoridade do meu site, as redes sociais, como que eu trabalho todas elas, quais que eu devo focar, quais que eu priorizo, como que eu consigo gerar tráfego para o meu site, como que eu consigo gerar leads de afiliados dentro das redes sociais, anúncios, inbound marketing, mais de SEO técnico, mais de CRO, copyright, inbound, então, olha só, vocês podem até tirar um print dessa tela, que esse é o plano de conteúdo que a gente já começou a trabalhar. Lógico que a gente vai agregando mais coisas e é o que a gente vai falar em seguida, né? O que que você vai aprender? Eu estou perguntando aqui, qual a periodicidade que a gente entrega esse conteúdo? Se é por semana ou se é programado? Como que é essa periodicidade? Maravilha. Então, olha só, esses conteúdos são toda semana. Então, toda semana a gente tem lives exclusivas e a gente vai entregar todo esse conteúdo para vocês ao longo de cada semana. Então, é uma live por semana que a gente faz e, além disso, a gente tem outros materiais que a gente compartilha também, né? E aí eu vou falar um pouco mais para a comunidade que ela vai pegando fogo ali durante a semana, né? Para cumprir os desafios, para trocando experiências, muita gente compartilha os resultados também. Então, o contato com os parceiros que estão dentro da comunidade é constante, não tem limites de perguntas que você pode tirar suas dúvidas e a interação é diária. só que as lives onde a gente tem esses conteúdos programados, eles são com um dia e horário programados. Então, você pode se programar e participar ou se você não puder participar naquele horário especificamente, você pode assistir a gravação daquela live que fica exclusiva, claro, para quem é da comunidade. O pessoal do turismo e etc., Caio, perguntou aqui se com seis meses aplicando aqui os conhecimentos dá para deixar o blog andando bem seguindo essas diretrizes aqui. Então, a gente já viu pessoas que tiveram resultados antes de seis meses e eu acredito que com seis meses você já, claro, aplicando tudo que a gente está ensinando, não adianta só a gente ensinar e vocês não aplicarem, mas quem aplicar durante seis meses as dicas que a gente passar, eu tenho certeza que vai gerar um bom case de sucesso aí, vai conseguir ter um excelente crescimento tanto de tráfego como também de receita, como geração de leads e receita dentro do blog. Caio, o pessoal do Momento Mágico perguntou o seguinte, eu sou um digital influencer, eu posso fazer parte dessa comunidade? Então, é uma coisa muito importante que a gente precisa de reforçar aqui, é o seguinte, essa comunidade, ela tem alguns limites, tá? Não é todo mundo que pode participar, são pessoas que estão ligadas ao turismo e promovem os produtos do parceiro promo. Então, por exemplo, se você é um digital influencer da área de turismo, sim, com certeza, e se você divulga esses produtos, porque, como vocês podem ver, todos os conteúdos são relacionados à área de turismo. Então, não faz sentido se for de outra área e tal, então, tem essas limitações, mas, claro, vamos falar de outros perfis que são, que a gente tem aqui na comunidade, né? Então, a gente tem pessoas que têm só redes sociais e engajam o público ali, fazem venda de afiliados só pelas redes sociais, tem pessoas que fazem para o blog inteiro, então, são pessoas de conteúdo, trabalham com SEO, tráfego orgânico, tráfego pago, tem pessoas que trabalham só com tráfego pago, ou seja, é compra de tráfego jogando para as páginas de conversão, então, sim, tem perfis variados, pessoas que estão começando, pessoas que já são pioneiros, ou seja, estão há anos no mercado de turismo trabalhando e divulgando outros produtos, tem pessoas que têm produtos próprios também e estão começando a divulgar os produtos dos parceiros promo, que tem a ver com o parceiro de promo, seguros promo e o chip de viagem, então, sim, todos vocês são muito bem-vindos e essa comunidade, ela tem, sim, essas limitações, mas, enfim, cada vez mais a gente está buscando eu acho que está cortando um pouco o seu áudio, está cortando para você aí, Paulo? Está cortando um pouquinho, está cortando um pouco, bom. Mesmo, Paulo, tem alguma coisa aí? É, o seu áudio está um pouquinho, está cortando um pouco aí, viu, Saulo? Então, assim, a gente vai continuando aqui, mas é mais... Estou tentando reconectar aqui, pessoal, pode seguir. Exatamente. Esse objetivo de ser nichado é porque a gente realmente tem a ideia de trazer coisas em comum, né? E uma comunidade é para se ajudar. E se a gente fica dispersando, fazendo, falando, trazendo informações de outro lixo ou de outra coisa, acaba que não é um interesse comum, né? Aí dispersa bastante. E como a gente trabalha com turismo, a gente tem o conhecimento dos produtos, os blogs sabem o que eles falam de seguro, de passagem, de hotel, eles têm experiência prática para ser mais eloquente. Então, é realmente potencializar de forma técnica todas as informações que os blogs já produzem, fazem artigo com tanto carinho, com tanta dedicação, sem técnica, acaba se perdendo na internet, né? Então, a ideia é realmente potencializar isso no nicho de turismo. Agora, eu acho que todo mundo é bem-vindo, né? Vamos trabalhar, só que a gente vai tratar só de assuntos relacionados ao turismo. Exatamente. Então, é totalmente direcionado para o mercado, que é o que a gente está focando aqui em fazer crescer. E, bom, além disso, o que mais que você quer aprender, né? Depois de todos esses conteúdos aqui que a gente compartilhou, você ainda pode ter alguma dúvida específica. E aí, basta você colocar que a gente também vai analisar e vai colocar dentro do nosso plano de conteúdo. Bom, então vamos lá. E quais são os formatos? A gente falou muito agora do que você vai aprender, mas e como que você vai receber isso? a gente tem uma análise diária dos blogs e sites que estão dentro da comunidade. Quando a pessoa não tem um site ou blog e tem só a rede social, a gente também faz uma análise das redes sociais dela. Então, eu já estou respondendo aqui a pergunta da Viajando Sem Medo. Essas análises, a gente vai exatamente no que a gente viu ali que pode trazer o maior retorno para você no curto prazo. A gente tem as lives exclusivas semanais que a gente já falou e tem lives que são como se fossem consultorias específicas para os blogs. E aí a gente não consegue fazer de todos, mas a gente também separa um tempo para quê? As pessoas que estão mais engajadas, que conseguem participar dos desafios, que conseguem entregar com valor ali o desafio, ou seja, está realmente aplicando o que a gente está ensinando, aí a gente separa duas horas do nosso time e faz uma live exclusiva para aquele blog. Então, a gente já vai ter uma live exclusiva que é da... Esqueci o nome da pessoa que seria. É da Fernanda. É da Fernanda, isso. E vão ser duas horas de conteúdo específico para o blog dela com um cronograma de implementações ali que ela vai ter que executar. Bom, além disso, a gente tem os conteúdos extras, a gente tem um guia passo a passo de otimização da velocidade do site que você pode encontrar lá. A gente também tem a planilha de link build que a gente divulgou tem pouco tempo para o pessoal fazer as trocas de links entre a comunidade. A gente também tem conteúdos de atualização em terceiros, então, o nosso time está sempre acompanhando o que está acontecendo no Google e no mercado como em geral, né? E a gente acaba divulgando também. Então, a gente viu que teve uma atualização específica no Google que pode afetar o mercado de turismo. A gente vai e compartilha. Ou a gente viu que tem um material muito bom daqueles sites específicos lá que tem várias ferramentas e tudo mais. A gente vai e compartilha também. Então, sempre trazendo o melhor conteúdo já filtrado pelo que a gente sabe que é de qualidade. E também a Live dos Milhões que é um projeto paralelo que a gente faz dentro do Niu que fala não relacionado ao mercado de turismo mas que são assuntos também avançados que vocês também podem tirar um excelente proveito e a gente deixa aí como bônus. E vocês podem tirar todas as dúvidas também sobre o conteúdo que a gente compartilha lá. E o que mais que você quer receber? Então, assim, é uma comunidade que tem constante crescimento. Então, isso aqui é o que a gente já construiu até agora. Mas, pode ser que a gente venha criar mais coisas. Então, o que as pessoas dentro da comunidade têm de sugestão a gente também coloca aberto assim para talvez trazer e tudo mais. Lógico que a gente vai avaliar a melhor forma de fazer mas a gente também deixa isso sempre aberto para as pessoas. Bom, então... O Caio, só antes de entrar vou trazer uma dúvida aqui. Sentidos de viajar. Tem ideia de quantas horas por semana é necessário reservar para conseguir cumprir o conteúdo da semana? Colocando eles na prática e participando dos desafios? Ó, legal. Então, olha só, todas as semanas tem em torno de duas horas de duração. Então, essas duas horas eu já separaria. Além disso, eu colocaria mais umas duas horas só para rever a live e fazer aquele desafio que tem naquela live, né? Toda live tem desafio. Então, eu já separaria mais no mínimo umas duas horas. Além disso, a gente tem análise diária que a gente faz dos blogs que é em torno de cinco minutos. Daria mais uns... São cinco por semana, né? Todos os dias úteis a gente tem essas análises. Então, seria mais uns vinte e cinco minutos por aí. Então, eu separaria em torno de cinco a seis horas por semana para trabalhar, né? Com os conteúdos da comunidade. Aplicando já as coisas que a gente está fazendo e tudo mais. Boa, Caio. Boa. Vamos lá. Então, para quem que a gente acredita que foi criado e para quem que a gente acredita que não funciona? Primeiro, para quem foi criado. São profissionais que querem aumentar as suas vendas e receitas através da filiação, né? Através de afiliação não só do Parceiros Promo de outras formas também, mas principalmente focado, direcionado ali para o Parceiros Promo. Pessoas que querem ter acesso a conhecimentos avançados de marketing digital como uma das maiores referências do mercado que é o time do Nipatel. Donos de blogs de viagem e até mesmo outros assuntos com marketing de afiliados. Pessoas que querem aprender mais sobre quais ferramentas utilizar, né? Quais são as ferramentas que ele pode utilizar para crescer no blog e tudo mais. Profissionais que não têm muito tempo e precisam de conteúdo prático e acessível e iniciantes no marketing digital que não possuem muitos recursos financeiros para investir, talvez trazer uma consultoria e tudo mais. A gente sabe que se a gente fosse oferecer uma consultoria para as pessoas aqui ficaria num valor que pouquíssimos parceiros conseguiriam pagar. Por isso que a gente sabe que a comunidade tem um excelente valor porque o custo dela é muito abaixo do que qualquer tipo de consultoria de marketing digital. até as iniciantes, as consultorias mais fraquinhas de marketing digital cobram muito mais, talvez até dez vezes mais do que está sendo cobrado aqui na comunidade. E para que esse espaço não foi reservado? Não foi pensado, né? Pessoas que buscam fórmulas milagrosas de obter sucesso, então a gente não vai ensinar como que você vai ir com o milionário com o seu blog da noite para o dia. Profissionais que não estão comprometidos com o seu negócio, ou seja, tratam muito como um hobby ou não têm uma vontade de crescer, não colocam muito esforço ali, né? Ou quem acha que conhecimento não traz nenhum resultado. E aqueles que já se consideram expertos e imaginam que não tem nada a aprender sobre marketing digital. Então, essas são as pessoas que a gente acredita que não teriam nenhum, não agregariam valor, né? Dentro da comunidade. Não conseguiriam obter o valor que a gente está compartilhando. Bom, então vamos lá. Aí, eu queria compartilhar com vocês, pessoal, a parte dos valores. E aí, Paulo, eu queria que você falasse para o pessoal como que a gente chegou nesses valores. Ah, e nem me fala isso, né? Eu fico até, até, assim, hoje o time do Nil, ele presta uma consultoria dedicada aqui para o escritório, né? E os valores, realmente, eu ficava pensando, puxa vida, como que a gente vai levar isso para os afiliados? E aí, surgiu essa ideia da comunidade, até vocês mesmos que sugeriram, né? Essa ideia da comunidade. E a gente tentar fazer um rateio desse valor e, de certa forma, a gente investe uma parte, o afiliado investe uma parte, vocês pela parceria nos ajudar, para a gente realmente chegar num valor viável, viável para o blogueiro, viável para vocês e viável para todo mundo, né? Porque esse é o trabalho. Assim como a Seguros Promo foi construída em cima dessas viabilidades, eu tenho que, eu não posso ficar espremendo meu fornecedor senão ele vai querer ser meu fornecedor. Eu não posso remunerar mal o meu afiliado senão ele vai querer ser meu afiliado. Eu também não posso sangrar tanto, senão eu não vou querer nem ser empresário. Vou fazer isso. Exatamente. Então, tudo isso foi muito pensado, né? E esse valor é um valor que nós brigamos por ele, batalhamos, foi construído com o objetivo realmente de viabilizar essa comunidade e ser acessível para os blogs, né? E muitas vezes, às vezes eu fico pensando assim, gente, um insight que você tem, às vezes paga anos desse valor dessa comunidade só por uma mudança tão pequena que inicialmente parecia insignificativa, mas que tem um grande impacto. Então, assim, vendo a relação valor-custo-benefício, cara, eu não perderia o menor tempo para poder participar da comunidade. Para mim, realmente, é uma oportunidade de ouro, incrível, com um curso extremamente acessível, né? Não é porque a gente está promovendo a comunidade, porque, cara, não é a questão de ganhar dinheiro, a questão é da gente aprender a trabalhar e que vai ganhar dinheiro de outra forma, né? Exato. Então, assim, é um investimento para você adquirir um conhecimento que vai te permitir dar outros passos adiante. Então, a gente tem aí o valor da mensalidade de R$69,90, e o valor para quem paga anual a gente dá 20% de desconto. E sai R$699,90 por ano. Exato. Então, foram esses os valores que a gente conseguiu negociar, que a gente conseguiu chegar para realmente viabilizar o acesso para todos os blogs, conseguir participar dessa comunidade, os blogs, né? Os nossos parceiros, com quem a gente está caminhando junto, né? Com quem a gente está desafiando muita coisa, quebrando alguns paradigmas, e o objetivo, realmente, de se ajudar. essa comunidade e se ajudar de forma mútua, né? Para a gente ficar mais forte. Bom, então, olha só, pessoal, com R$69,90, quase o preço que vocês pagam no Netflix, por exemplo, vocês conseguem ter acesso a um conhecimento super exclusivo, que traz um excelente retorno para vocês, né? Então, eu queria saber, dentro do sentimento de vocês, esse valor, ele está muito acima do que vocês pensam ou ele está acessível? Manda aí nos comentários só para a gente imaginar, só para ter um termômetro mesmo, porque a gente sabe que esses valores, a gente, igual o Paulo falou, batalhou bastante para chegar nesses valores, para que seja um direcionamento estratégico para o crescimento de vocês, que não vai afetar, né? Que não vai fazer, ali, vocês não vão sangrar, digamos assim, muito para conseguir fazer isso, senão vai ser um grande sacrifício. E aí tem as duas possibilidades, ou você pode iniciar com esse valor de mensal aqui, né? E aí você faz um mês de teste, se você não gostar, você não renova, ou se você já confiou na gente e tal, já acredita que isso vai trazer o resultado necessário para você, você pode ter esse desconto. Nada impede também que você faça o primeiro mês aqui, se der certo, você vai e pega o anual, que aí você já tem 12 meses com desconto também, né, Paulo? Sim, exatamente. Bom, cada um escolhe, né? O Rafael Miranda falou que para você entrar na comunidade também e cancelar o nosso contrato, né? Falei com ele assim, boa, Rafa! Boa! Não, mas o valor que a gente investe hoje, com o time do Niu, mesmo sendo um valor alto, a gente treina muitos profissionais, a gente ensina muita gente que trabalha com a gente até se profissionalizar mais como bons profissionais que atuam na internet. Então, tem uma parte intangível aqui que a gente recebe que é justo a gente pagar bem, né? A gente entende dessa forma. Então, essa troca aí já é feita organicamente dentro do entendimento nosso do que é justo, né? Então, não seria o caso. Boa! Bom, eu vou compartilhar esses links, eu vou parar um pouco aqui de compartilhar minha tela e vou compartilhar esses links aqui com vocês. Deixa eu colocar eles aqui dentro da... Esse é o mensal. Opa! Acho que deu um errinho aqui quando eu fui compartilhar. Deixa eu pegar o link certo aqui. Só um minutinho. É, eu acho que está dando um erro aqui quando eu estou tentando compartilhar. Deixa eu dar atualizado aqui. Mas, ó... Ah, o YouTube deslogou, seu usuário, ele fez isso comigo também. Ah, foi? Sim. Ah, beleza. Mas sem problemas. Bom, e agora, pessoal, eu queria chamar aqui duas pessoas que já estão na comunidade para falarem um pouco mais sobre qual está sendo o sentimento delas. O que elas estão achando de fato mesmo ali do dia a dia? O que elas estão se beneficiando ou não? O que tem para melhorar? Que é o Flávio Borges e a Juliana. Vocês estão aí, pessoal? O Flávio e a Ju, eles são da comunidade hoje, né? Isso. Eles são da comunidade, exatamente. Boa. Deixa eu ligar aqui. Ô, Caio. Tá vendo? Eu acho que só a sua tela que está aparecendo agora, acho que está travado na sua câmera. Agora, distraiu. A Ju está no vídeo pequenininho. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem. Boa. Falou, obrigada. Tudo jóia? Ô, o Flávio chegou aqui também. Bom, primeiro com a Ju, né? Começando pelas mulheres. O que você está achando, Ju, da comunidade? Seja sincera, você que está aí nos Estados Unidos, né? Aproveitando que é uma blogueira de viagens, fazendo um curso de inglês nos Estados Unidos. Me fala, dentro dos... Aí, nos Estados Unidos, o que você está achando da comunidade? Então, concordo totalmente com o que o Paulo falou, né? Eu acho que com um valor que ficou bem acessível. É uma oportunidade única, assim, para a gente, né? Eu acho que o... Parceiros Promo também sai muito à frente dos outros afiliados que a gente trabalha. Não estou puxando sardinha. Mas, realmente, assim, em termos de plataforma, é uma das melhores. Talvez até esteja aprendendo muito com o seu time. E, assim, a gente tem aprendido muito. As lives são imensas. Tem bastante informação. Então, acho que também isso que vocês falaram de assistir, mais de uma vez, é super importante porque, na primeira, você anota um monte de coisa, mas você ainda não anota tudo. E eu estou adorando. E, assim, o valor, realmente, foi o que mais me chamou a atenção por ser um time tão competente. Porque é um valor que, tipo, dá para pagar. E você falar ao vivo, tipo, com vocês, é a melhor coisa. Porque a gente consegue tirar dúvidas e não ficar preso ali naquelas aulas gravadas também. Pô, muito legal. Muito obrigado aí, viu, Ju? Pô, fico feliz demais, Ju. Fico feliz demais. Boa. Exatamente esse que é o sentimento, né, que a gente quer passar. E você, Flávio? Está conseguindo escutar aí? Está tudo certo? Pô, está tranquilo. Está me escutando aí? Sim, tudo certo. Jóia. Primeiramente, eu queria desmistificar essa ideia aí de que o blogueiro está viajando toda hora, viajando todo o tempo. A gente fica aqui assistindo o live, aplicando durante a semana e dá um trabalho do cão. Essa é a verdade mesmo. sem dessa de estar viajando todo dia, não. Mas é que é sobre o curso. Eu estou achando bem bacana. Eu participo tanto da comunidade da Seguros Promo quanto do Oceano Lopit, né? E eu achei que pô, outro curso eu não vou desmerecer, mas ele é bacana para caramba. Só que o Seguros Promo é voltado para a área de viagens, né? uma conexão para a galera que eu vejo ali no WhatsApp da RBBV, que eu vejo ali no grupo da RBBV no Facebook. Então, outros também colegas de viagem que não estão nesses grupos, mas que também fazem parte da comunidade nossa. Então, esse é um grande diferencial, porque quando você está ali tendo como exemplos alguma coisa relacionada ao seu nicho, eu acho que muda totalmente a percepção que você realmente vê o que você pode aplicar ou não. Quando eu entrei, eu até coloquei lá no print, naquele no print, não, na fala lá, tu printou e colocou aí. Eu entrei de curioso mesmo. Eu entrei de curioso para ver o que era a comunidade, o que a turma estava falando e tal. Eu até achei que ia ficar naquela coisa mais superficial que muitos cursos entregam aí, mas, pô, vocês estão apresentando um conteúdo legal e por mais que no começo, agora, vocês estejam pegando a parte inicial, tem muita coisa ali que eu vejo e que, pô, eu sabia que eu sabia, mas eu não aplicava. Então, isso aí eu acho bacana para caramba. E eu complemento também o que a Juliana falou, e o que vocês falaram, a questão de se dedicar. Não adianta entrar na comunidade achando que vai, pô, vai crescer, assim, só vendo vídeo. Não vai, não adianta, não cresce, tem que aplicar e dar trabalho. Então, pô, se a pessoa quer entrar, ela tem que entrar já sabendo disso, eu estou aqui para falar a verdade, eu não estou aqui para vender nada, porque eu não tenho nada, com isso, mas, pô, a pessoa tem que entrar já sabendo que ela vai se doar um pouquinho ali para conseguir chegar onde ela quer. Não é muito fácil, não, apesar de ter muita gente com muito caso de sucesso, mas a turma ralou muito. Mas eu tenho certeza que aplicando as lições, as tarefas ali, eu já vejo mudança no meu blog, coisas simples, que eu posso até dar exemplo, como é o caso da mudança de URL, e as minhas URLs eram toscas, vou dizer assim, porque, pô, falando sério mesmo, eu ia colocar uma URL e eu colocava ela imensa. Pô, agora eu já estou botando as palavras-chave e isso já vem sendo um diferencial para a gente, então é um exemplo bem prático, sabe? Eu já sabia disso, mas não aplicava, mas aí, pô, ali caiu a ficha. Pô, que legal. Vocês estão de parabéns e bora continuar aí, hashtag milhões. Hashtag milhões, por favor. Tá boa, tá boa. Muito obrigado também, viu, Ju? Assim, aqui a gente trouxe o pessoal, igual o Flávio falou, eles vieram de o Livro Espontânea Vontade mesmo, a gente convidou eles para participar, porque são duas das pessoas que estão mais engajadas, tem várias pessoas que estão engajadas e eles são uma delas e a gente sabe que o que ele falou faz todo sentido. Se você pagar a academia, você não vai ficar forte. agora, se você apaga a comunidade e aplica tudo ali que está dentro da comunidade, aí você vai ter resultado, funciona da mesma coisa. Então, não adianta só entrar, você tem que entrar com o pé na porta, vou fazer acontecer, eu vou seguir esse pessoal e vou crescer o meu blog. Tanto em termos de tráfego como em termos de receita, trazer mais receita. Então, olha só, se você vender uma filiação, já paga um mês. Basicamente é isso, né, Paulo? Dentro das condições normais, assim. É verdade, um seguro que vende, já paga, tem alguns seguros que dá para pagar o ano. Pois é, exatamente. Então, assim, se você vende uma só, né, em um mês, você já paga aquele mês e esse pode ser, ao menos, o seu objetivo, né, tente colocar isso como meta. Pô, eu vou tentar vender um afiliado aqui para conseguir pagar. Um seguro, né, um seguro. É, um seguro. Tô precisando vender mais esse aí que paga um ano de seguros próprios. Boa. Bom, beleza. Bom, eu queria abrir aqui um espaço para dúvidas para o pessoal. Eu compartilhei aqui, eu vou compartilhar novamente o link que tem uma página com todas as outras dúvidas, então, você pode entrar nessa página e tem várias coisas importantes aí dentro. E se vocês tiverem alguma dúvida, além disso, sobre a comunidade, sobre os planos, sobre qualquer coisa relacionada, pode mandar para a gente que a gente vai respondendo aqui, né, pessoal? Caio, enquanto o pessoal deixa as dúvidas aí, que tal você compartilhar sua tela e entrar nessa página e navegar um pouquinho aí? Na página? Vamos lá, vamos lá, deixa eu compartilhar. Um segundo. Bom, beleza, estão vendo a minha tela? Sim, sim. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui na página a gente compartilha tudo, né, tudo que a gente tem de mais informações, então, realmente, compartilhando aqui todas as estruturas que a gente sabe que você pode ter de dúvida e tudo mais, quais são os benefícios que você vai ter. Então, assim, a gente entende, por exemplo, que a sua rotina de afiliado é intensa, igual o Flávio falou, né, não é só ficar viajando, mas só você que trabalha com isso sabe, e aí é por isso que a gente vem para te ajudar. Então, aqui tem um pouco mais, tem um vídeo do Paulo também, que é super interessante, falando um pouco mais também sobre essa plataforma, tem os diferenciais, também sabendo quais são os problemas que você tem e quais são os benefícios que você pode ter. Então, isso tudo vai acabar te ajudando também. Aqui tem um pouco ali dos conteúdos que a gente tem, então, assim, a gente vai ter mais de 300 horas de conteúdo exclusivo para os membros, lives com sessões de perguntas e respostas também, todas as suas dúvidas que você vai poder tirar, a comunidade privada, o time do Niu, que a gente já falou um pouco sobre quem ele é e tudo mais, alguns resultados reais aqui também, que a gente já conseguiu com outras pessoas seguindo as recomendações que a gente fez, então, conseguir crescer ali aumento de receita de 5 a 10 vezes, alguns afiliados que estavam com apenas mil reais já foram para 10 mil reais e alguns afiliados que já conseguem faturar 100 mil reais com técnicas que foram passadas, não necessariamente já dentro da comunidade, viu, pessoal, mas de outros projetos que a gente trabalha também. E mais um vídeo aqui sobre o Parceiros Promo, também mostrando um pouco dos depoimentos do pessoal que já conseguiu e os planos. Então, é muito legal, eu acho que, assim, vale a pena vocês testarem, nem que seja um mês, testa um mês, vê se vale a pena, vê se é aquilo realmente que você acredita que vai te ajudar a crescer e, caso você queira, continua, caso não seja o que você estava esperando, você não precisa renovar. Tem alguma dúvida? Tem várias dúvidas aqui, eu vou lendo para a gente esclarecer aqui para o pessoal, tá? Andréa, Top 5 Tour, Dicas de Viagem, ela perguntou o seguinte, qual dia da semana acontecem as lives? Pô, legal, excelente dúvida. Varia bastante, a gente tenta ajudar a todos os dias. A gente já fez algumas lives na segunda-feira, duas lives na segunda-feira, e agora a gente vai ter uma depois de amanhã, na quinta-feira. Então, assim, varia bastante, mas a gente tenta ajudar a todos. Então, tanto o horário varia, a gente pode fazer às 22 horas, a gente faz às 8, a gente vai fazer em outros horários diferentes também, até porque tem pessoas que moram em outros países, a gente tem parceiros que moram na França, tem uma pessoa que estava aqui na Austrália, então, assim, a gente sabe que horários diferentes para atender todas as pessoas que estão em, às vezes, lugares diferentes, ou que tem uma realidade que às vezes eles podem aprender mais durante a tarde e tudo mais. A Mariana, a Mariane, perguntou aqui para a gente, Caio, depois de 12 meses, o que acontece? Acaba a comunidade? E o conteúdo? Teremos acesso ainda? Boa, legal, muito boa a pergunta. Não, não vai acabar, você vai ter esse acesso vitalício a todo o conteúdo que já foi passado, beleza? O que você não vai ter se você não renovar a comunidade, então, assim, depois dos 12 meses, você teria que renovar, ou seja, pagar novamente aquele valor anterior. Mas o que vai acontecer é você vai perder o acesso aos novos conteúdos. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Tudo bem. O Rafael Miranda perguntou o seguinte, a cobrança mensal é feita no cartão de forma recursiva, ou recorrente? Quem está no plano mensal pode simplesmente não renovar e sair da comunidade a qualquer momento, assim que quiser? Ou seja, pode cancelar a qualquer hora? Sim. você pode sair da comunidade depois que acabar aquele mês e a gente remove o seu acesso e você não vai conseguir acompanhar os conteúdos. Tá. O pessoal do Viajando Sem Medo perguntou o seguinte, tem como fazer download do conteúdo? Ó, tem como fazer, mas a gente não recomenda, né? O ideal é você continuar com o conteúdo acompanhando ele online. até porque tem alguns alguns vídeos que não tem acesso para download, mas alguns materiais que a gente compartilha tem download sim, por exemplo, planilhas, às vezes checklists, documentos que a gente compartilha, que a gente usa na consultoria, isso sim a gente tem os botões para download e você usa, né, como se fosse um material de trabalho, do dia a dia, principalmente as planilhas, né, que tem a certa organização, isso aí o pessoal tem usado bastante. Então, essa é uma parte que você pode fazer download, mas as partes de vídeo, as lives mesmo, você não consegue. Boa. Tá, pedindo mais informações aqui, tem algum limite de tempo para migrar do plano mensal para o anual? Não, não tem nenhum limite, não. se você quiser pagar um mês e depois migrar para o anual, não tem problema. Aí você vai pagar por 13 meses, digamos assim, né, você vai ter desconto a partir do segundo mês que você pagou o plano anual. Entendeu? Boa. Mais dúvidas aí, pessoal? Bom, o Maurício perguntou aqui, entrando hoje eu consigo acessar o conteúdo que já foi ensinado? Sim, está 100% disponível dentro da plataforma. As pessoas que já aprenderam eles vão ter, que já viram eles ao vivo e tudo mais, tem a vantagem de já ter aplicado aquele conteúdo. Mas, você vai entrar hoje, você consegue ver tudo que já foi passado e aí você começa a acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai ensinar também. Como vou acessar o conteúdo se eu sair da comunidade do Facebook? Bom, a gente tem duas plataformas, a plataforma do Facebook e a plataforma do Hotmart. Você vai conseguir acompanhar os conteúdos pelas duas. A gente divulga mais a plataforma, na verdade, a gente divulga as duas plataformas, tem os dois conhecimentos lá. A gente também sempre manda e-mails avisando quando que vão ter os conteúdos ao vivo, para que você não perca eles. Mas, dentro do Facebook, por exemplo, a gente consegue colocar alguns eventos e tal, que apareça a notificaçãozinha lá para você receber. Por isso que a gente sempre sugere para as pessoas estarem nas duas plataformas, tanto no Hotmart quanto no Facebook. Mais alguma dúvida? Estão chegando algumas dúvidas aqui. O pessoal está perguntando quantos blogs hoje fazem parte da comunidade? A gente tem um ano de uns 50, né, hoje? 51, acho. 51. 51. 51 blogs já. E o pessoal tem entrado, isso é muito bom. E lembrando que esse é o início da comunidade, né? Quem está nesse momento, na verdade, é o que eu chamo de quem chega primeiro bebe água limpa, né? Imagina o seguinte, quem entrou nessa comunidade há um mês atrás, já está há um mês na frente de todos os seus concorrentes ou dos seus, vamos dizer, competidores ali em certos nichos, etc. Agora, imagina daqui a um ano o poder dessa comunidade, quem já aproveitou esse conteúdo, imagina a força desses blogs daqui a um ano, né, Caio? A gente que já conhece o impacto dos resultados, né, para quem aplica, dos nossos clientes, então, assim, a gente sabe que realmente dependendo da força do seu blog, o que você faz, etc., quando você se posiciona bem, aquilo gera um fluxo de visitas, uma autoridade recorrente para o seu blog, então, assim, eu vejo que esse é um momento histórico no mercado de turismo do Brasil, quem está nessa comunidade faz parte disso e é só o começo, né? Então, eu, sinceramente, eu recomendo que vocês aproveitem essa oportunidade e contem conosco. Boa. O Hamilton falou aqui, né, eu entrei hoje e já estou vendo o conteúdo que tem disponível na comunidade. É show o material. Agora é só analisar, estudar e pôr em prática. Exatamente. Bom, ele perguntou também faz quanto tempo que começou. Tem cerca de um mês. A gente ainda não fez exatamente um mês, né? A gente está, digamos, na terceira semana indo para a quarta. mas a gente já está compartilhando os materiais, né, com o pessoal. Na verdade, a gente está na segunda semana, né? A gente colocou o seguinte, a comunidade começou mesmo para as pessoas que entraram desde um pouco antes no dia primeiro de maio. Então, mesmo quem já estava antes, a gente teve que passar um tempo para estruturar os conteúdos e tudo mais e os conteúdos começaram mesmo mais ou menos ali pelo dia primeiro de maio. Então, todo mundo que, mesmo que entrou antes, eles vão ter um ano ali que eles vão poder, quem pagou durante um ano, né? Vai ter um ano para aproveitar de todo o conteúdo que a gente está compartilhando. Bom, Eu só estou perguntando aqui, Caio, qual o tempo médio do impacto dos resultados, né? Quando tem a readequação de conteúdo ou aplicação de uma outra técnica? Legal, varia muito, né? Varia muito de como que já está a tecnologia do seu site, de como que você já tem de resultado. Então, se você já tem uma boa autoridade, se você já está trabalhando há mais tempo, pode ser que seja um pouco mais rápido. Então, a gente já viu alguns resultados bons em pouco tempo, em três semanas, um mês e tal, a gente já conseguiu ver algumas coisas. Mas existem blogs que vão demorar um pouco mais, porque às vezes ele não tem tanto tempo ou ele tem muita coisa para ser melhorada e pode demorar mais uns três meses, quatro meses. Então, vai depender muito da sua realidade atual. Agora, o importante é, se você não começar a aplicar esses conteúdos, você nunca vai conseguir crescer, né? Então, assim, é importante começar a aplicar o quanto antes e aí vai otimizando os resultados à medida que vai aparecendo. Porque existem tantas coisas para serem otimizadas, né? Não é apenas o tráfego, não é apenas o SEO, não é apenas o conteúdo. Você também tem que melhorar a sua monetização, também tem que melhorar a sua geração de leads, a nutrição desses leads, a conversão. Então, são várias coisas que você precisa ir melhorando e aí você vai trabalhando um pouco disso ao longo do tempo para crescer o seu portal, o seu blog. Boa. O pessoal dos sentidos do viajar está perguntando aqui o seguinte, ó. Tem como entrar no plano mensal e se mudar para o anual valer para os 12 primeiros, os 12 meses com descontos de 20%? Então, na verdade, é o seguinte, o plano anual, recapitulando, né? A gente está dando é uma condição Opa, que cortou o seu E além de todos os benefícios da comunidade, a gente está oferecendo esse plano de descontos, que sim, são dois meses de desconto, tá? Que a gente está oferecendo. Então, você paga 10 meses e ganha um acesso por 12 meses. Só que não tem como a gente fazer esse retroativo, né? Ah, eu pagou o primeiro mês, depois mudou e tal. Essa logística aí não tem como a gente fazer, mas independente, enquanto a gente tiver com esse valor condicionado dessa promoção, né? Você pode aproveitar dois meses adicionais aí desse período de bônus que a gente está dando. Exatamente. Bom, e eu preparei, né? A gente preparou um presente especial aqui para vocês, pessoal. E é uma degustação do conteúdo que era exclusivo. Então, a gente separou a primeira aula e a gente vai deixar por um tempo bem breve, né? Para quem está assistindo aqui ao vivo com a gente, esse link disponível para vocês assistirem uma aula de uma hora e quarenta. Então, isso é um presente para vocês que ainda não estão na comunidade, para vocês entenderem a qualidade do conteúdo que a gente compartilha. E o tanto que vocês vão conseguir aprender com isso. Então, olha só, do dia 29 de abril, a gente fez essa live e aí vocês vão conseguir ter esse conhecimento exato aí. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar esse link aqui com vocês também. Deixa eu voltar aqui. Mais alguma dúvida aí, Sal? O Sal também caiu, né? Então... Não, não, não. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Porque eu estava numa... Eu estava na aba aqui do lado. Mas, bom, a mãe que viaja perguntou aqui para a gente o que é que vocês consideram um bom banho, né? Não, não. Eu acho que essa não é uma pergunta. Um ganho. Ah, agora sim. Um bom banho. É o seguinte. Estou brincando. Um bom ganho seria de receita financeira para os afiliados? Eu acho que se ela colocou um saco de dinheiro aqui. Eu acho o seguinte, ó. Falando de retorno do investimento, eu acredito que se você tem um blog de viagem, você... Dependendo do tamanho do seu blog, se você monetiza, com certeza você tem que visar um break-even das suas despesas, né? Então, você tem que mirar... Eu gosto de ter metas ousadas de ganho, mas isso varia muito de blog para blog. Eu posso falar algumas coisas que não foram. Porque tem que ter um faturamento, sei lá, de 10 mil reais ou mil reais que seja, mas simplesmente são blogs iniciantes que estão começando. Mas como a gente já demonstrou aqui para vocês, tem parceiros, né? Só com o programa de afiliados dos parceiros promo, que eles estão ganhando, assim, um faturamento de como afiliado, que são números muito altos. O Paulo até pode falar um pouco mais sobre alguns ganhos aí de alguns afiliados, não sei nem... Talvez não citando alguns nomes, mas são, assim, expressivos, né, Paulo? Então, de repente, você pode ilustrar um pouco melhor aí o que são ganhos ali para a mãe que viaja, para ela ter algumas ideias. Sim, vocês estão me escutando? Sim. Está me escutando, Caio? Sim, sim. Ah, beleza. Então, falar de blog específico é complicado, né? Eu fico sempre me policiando e manter essa descrição, porque isso é coisa tão individual e acaba sendo um aspecto até sagrado, né, vamos dizer assim. Mas a gente pode falar que a gente já tem pagado quase um milhão por mês de comissão só com a Seguros Promo. Caramba. Entre todos os afiliados que trabalham com a gente. Aí é um número nosso, geral, né, que eu não estou expondo ninguém. Então, tem blogs que monetizam muito, tem blogs que monetizam mais ou menos e tem alguns blogs que monetizam pouco ainda e que tem grande potencial para poder monetizar mais. E, às vezes, eu navego em alguns blogs que não estão monetizando tanto e eu olho, gente, esse blog tem um potencial aqui assustador, né? Vendo frente a outros que já estão monetizando mais. Exato. Então, a realidade é bem essa, né? E a gente quer chegar aos dois milhões de comissão por mês, enfim, para a gente poder realmente fazer grana com o negócio, né? Boa, exatamente. E o Sentidos do Viajar, perguntou aqui, né? As técnicas apresentadas são voltadas somente para monetização? Não. A gente não compartilha somente de monetização. A gente compartilha todo o universo do marketing digital. Então, a gente vai mostrar desde a parte mais inicial de como fazer pesquisa de palavra-chave, como montar com a persona, como otimizar seus conteúdos, como criar os seus conteúdos e também como gerar leads, como monetizar, como fazer as melhores estratégias de funil de vendas ali para conseguir ter mais receita como afiliado, né? Bom, galera, já temos uma hora e vinte aqui, ainda tem cinquenta pessoas assistindo. Eu gostaria de primeiro agradecer bastante a presença de todos vocês que estão aqui com a gente. Quero convidá-los a experimentar essa comunidade. A gente tem sete dias também de garantia. Se você não gostou, às vezes a gente falou aqui para você e você entrou na comunidade e não era nada do que você imaginou. Você pode pedir o reembolso em até sete dias, não tem problema também. Então, além de você poder pagar o primeiro mês, o valor mais baixo, R$69,90, você entra lá, vê se é aquilo que você esperava mesmo, vê os conteúdos, acompanha ali aquele mês e vê se vale a pena para você, vê se é o certo para você conseguir ter o resultado. E aí depois você pode renovar por um ano e ter desconto. Então, eu convido vocês a fazerem isso, porque eu tenho certeza que se vocês ficarem no primeiro mês, vocês vão ver que o valor que a gente está entregando é muito grande. As dicas, as técnicas, as estratégias que a gente está passando são as mais avançadas e totalmente direcionadas para o mercado de vocês e vocês vão conseguir ter um excelente valor. E quem entrar hoje já tem um live na quinta-feira para assistir, exclusiva de como monetizar o blog. Então, eu acho que vale a pena entrar o quanto antes para vocês não perderem, não é, Paulo? Exatamente, exatamente. Boa. Estou com uma expectativa de daqui a dois, três, quatro meses a gente ter um feedback real, de dados, de números. Nossa, eu fico já vendo o futuro, olhando esses resultados. Isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer ainda o Flávio e a Juliana que participaram aqui com a gente. Foi um prazer mesmo. e logo mais a gente vai ter outros encontros como esse para mostrar cases de sucesso, né, Paulo? Então, a gente vai chamar, por exemplo, o Flávio, vai chamar outros parceiros que já estão dentro da comunidade e compartilhar cases de sucesso com o que eles aprenderam, com o que eles implementaram e estão tendo de resultado dentro da comunidade. Então, muito obrigado pela presença de todos e espero que a gente se encontre lá dentro da comunidade rumo aos milhões. Valeu, Paulo. Valeu, gente. Muito obrigado. Até lá. Milhões. Valeu, pessoal. Valeu, Sal. Grande abraço. Eu, Paulinho. Nos encontramos na comunidade. Valeu. Obrigado, Flávio. Amanhã tem live, hein? Às 10 da Ecai. É quinta, né? É quinta, desculpa. É quinta-feira às 10. Perfeito. Eu estou confundindo. Quinta-feira. Valeu. Valeu, galera. Milhões. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.